Olá, bom dia! Quase um bilhão de reais vão ser investidos para garantir os direitos das mulheres. São ações que vão desde a igualdade salarial até a distribuição de absorventes no SUS. Incentivar o empreendedorismo também é outra medida para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade. Receita Federal antecipa a liberação do programa de entrega das declarações do imposto de renda. Quinta-feira, 9 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Dia Internacional das Mulheres foi marcado pelo anúncio de novas ações e políticas públicas pelo governo federal. Ao todo, estão sendo investidos quase um bilhão de reais. O Salão Nobre do Palácio do Planalto foi tomado por mulheres. Elas vieram de todas as partes do país para acompanhar a cerimônia que marcou a data. Nós podemos ter uma convivência sem desigualdade, sem pobreza, sem fome, sem racismo e sem violência contra as mulheres. E o governo federal aproveitou a celebração do Dia Internacional da Mulher para anunciar diversas ações e políticas públicas para garantir direitos, oportunidades, equidade, proteção e acolhimento de mulheres. Crédito para empreendedoras, redução de taxa de juros, capacitação, produtos exclusivos, crédito para empresas com igualdade salarial entre gêneros e prioridade para startups lideradas por mulheres. Assistência técnica para 20 mil mulheres do campo, retomada das obras de 1.189 creches. Vagas asseguradas em cursos de educação profissional e tecnológica para 20 mil mulheres em situação de vulnerabilidade. Editais de incentivo a cineastas mulheres e prêmios para valorizar novas escritoras. Criação de política que incentiva mulheres cientistas com investimento de 100 milhões de reais. 40 novas casas da mulher brasileira e 270 patrulhas Maria da Penha. São 956 milhões de reais do orçamento público destinado às ações em 2023. E o presidente Lula assinou nesta quarta-feira novos decretos, que institui o programa Mulher Viver Sem Violência, que ratifica duas convenções da Organização Internacional do Trabalho, eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho, igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores, exigência de percentual mínimo de mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica em contratações públicas por meio de licitações, criação do programa Proteção e Promoção de Saúde Menstrual, com compromisso de distribuição gratuita de absorventes no SUS e garantia de licença maternidade para beneficiárias do Bolsa Atleta. E também os projetos de lei que criam o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça, a ser celebrado em 14 de março, e o que determina a igualdade salarial entre mulheres e homens. Quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança e isso é bom para toda a população. E para marcar as iniciativas a favor do público feminino, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Denise trabalha há 18 anos como técnica de enfermagem e conta que sempre recebeu o mesmo salário que os homens que exercem a mesma função. Nenhuma diferença, nenhuma, nem no trabalho, nem no salário. Nós somos iguais, né, Jorge? No hospital em que a Denise trabalha, na Ceilândia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, 76% da força de trabalho é formada por mulheres. Aqui, quem faz a mesma função tem o mesmo salário. Isso aí é um exemplo que a gente vem tentando passar de geração para geração. O fundamento da coisa é educar para a gente discriminar menos, né? Segundo o IBGE, as mulheres recebem, em média, 20,5% menos que os homens no país. Os dados são de 2018 e consideram pessoas com idade entre 25 e 49 anos. A diferença entre os rendimentos médios mensais de homens e de mulheres é de quase 530 reais. Para impedir que mulheres que exerçam a mesma função recebam menos que homens, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres e exerçando a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. A proposta é que quem não cumprir a regra de salários iguais, em funções iguais, seja multado por isso. Vai ter multa pesada, além de tudo, vai ser obrigada a ter, informar, transparência nas faixas salariais, resguardar os dados pessoais. E o Ministério do Trabalho vai ter um protocolo de fiscalização. E como parte das comemorações do Dia da Mulher, o Disque 100 foi lançado como ferramenta de combate ao trabalho escravo doméstico. No Brasil, 92% das trabalhadoras domésticas são mulheres, sendo 65% negras. E para incentivar o empreendedorismo e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade, foi criado o programa Mulher Cidadã. Hoje, no Brasil, muitas mulheres trabalham na informalidade, fazendo comida, cuidando da beleza, vendendo roupas. Várias pensam, no futuro, em abrir o próprio negócio e melhorar a renda. Pensando nisso, o Ministério da Fazenda criou o programa Mulher Cidadã, voltado às mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa quer capacitar e orientar interessadas em empreender. Quando a mulher empreende, ela faz bem para ela, ela faz bem para a família, ela faz bem para o círculo social dela. A gente quer que essa mulher, que esse empreendimento dela seja bom, seja, dê dinheiro para ela, mas que ela esteja regular, para que daqui a pouco ela não tenha um débito, daqui a pouco não venha uma fiscalização em cima dela, e aquilo vira uma bola de neve. O programa também vai dar suporte jurídico e financeiro às mulheres. E nesse processo, as universidades serão parceiras. Essa mulher, ela tem que se sentir protegida, ela tem que dizer, olha, eu tenho um caminho para chegar lá. Eu tenho um caminho para saber, posso ser MEI, não posso ser MEI, pago imposto, não pago imposto, como é que eu imprimo o DARF, opa, aqui eu tenho um débito, como é que eu regularizo esse débito? Uma ação, segundo o Ministério da Fazenda, que além de gerar mais emprego e renda, vai contribuir também para a igualdade de gênero. A partir do momento que existe um programa que se preocupa com a inclusão de mulheres, que se preocupa em capacitar mulheres para a cidadania fiscal, para o microcrédito, para o empreendedorismo, a gente entende que isso vai atingir um dos objetivos que estamos no Brasil, mais aquém das realizações das metas, considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a igualdade de gênero. E ainda para lembrar o Dia Internacional da Mulher, a Força Aérea realizou uma ação inédita em cinco anos de operação acolhida. Transportou apenas mulheres, ao todo 35 venezuelanas, para São Paulo, onde poderão conquistar um emprego e recomeçar a vida. Em busca de melhores oportunidades, Derianis chegou em São Paulo com uma vaga garantida num restaurante, mas, por enquanto, teve que deixar a filha de seis anos na Venezuela. A operação acolhida já recebeu quase 97 mil venezuelanos desde o começo do programa, em 2018, e oferece as suas programas sociais, como o Cadastro Único e o Bolsa Família. Abrir as portas para essas mulheres, porque elas têm muito que contribuir também, né? A empresa está oferecendo alojamento, residência e alimentação, também para ajudar, também para contribuir, né? Para que elas se organizem e possam cuidar dos seus filhos. Em cinco anos de operação acolhida, esta foi a primeira vez que um voo do programa atendeu apenas mulheres, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. A maioria dos imigrantes chega ao país em situação de vulnerabilidade. A interiorização permite oportunidades, autonomia econômica e inserção social. As pessoas que vêm aqui para o Brasil vêm cheias de sonhos, cheias de aspirações, e por isso que a gente trabalha muito promovendo a inserção socioeconômica dessas pessoas que querem ficar aqui no Brasil. Para Julis Mar, é uma chance de recomeçar e ajudar as filhas que ficaram lá na Venezuela. A Receita Federal libera hoje o programa do Imposto de Renda 2023. O repórter Glauco de Queiroz traz para a gente as informações. Glauco, bom dia para você. Olá, Natália. Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, será possível baixar o programa a partir de hoje na página da Receita Federal na internet. Ele seria disponibilizado no próximo dia 15 de março, dia em que começa o prazo para entrega das declarações, mas foi antecipado. A ideia é facilitar a vida do contribuinte, que assim terá mais tempo para juntar e organizar a documentação necessária. Essa medida também deve evitar possíveis congestionamentos na página, nos sistemas digitais da Receita Federal. Porém, não será possível antecipar a entrega da declaração. Continua o mesmo prazo, que vai de 15 de março a 31 de maio. O contribuinte neste ano terá uma facilidade, poderá utilizar a declaração pré-preenchida para agilizar o envio do documento. Neste ano, a Receita espera receber, estima receber, cerca de 39 milhões de declarações. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. E as inscrições para o FIES terminam amanhã. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Lula relembrou aos estudantes que o prazo vai até esta sexta-feira. São mais de 67 mil vagas no primeiro semestre de 2023 para estudantes com renda bruta familiar, capta de até três salários mínimos. O presidente Lula reafirmou ainda que é com investimento na educação que vamos transformar o Brasil. O MST e a empresa Suzano resolveram retomar as discussões sobre um acordo firmado em 2011, que previa o assentamento de famílias nas terras da empresa, localizadas no extremo sul da Bahia. No mês passado, três fazendas da Suzano foram ocupadas pelo MST na região. A mesa de negociação vai contar com o Ministério do Desenvolvimento Regional e Agricultura Familiar. Todos nós vamos trabalhar pelo cumprimento daquele acordo, que nós queremos paz no campo. Todos os atores aqui querem paz no campo, queremos uma relação de diálogo para a solução dos eventuais conflitos. O respeito ao direito de propriedade será uma tônica desses atores aqui. A Suzano reconhece as obrigações assumidas naqueles acordos e agora vai discutir os modos e os meios de execução juntamente com o governo federal. Estreia hoje nos cinemas o documentário Quando Falta o Ar. Ontem, o presidente Lula recebeu integrantes da equipe no Palácio do Planalto. O filme retrata a batalha de médicas e agentes comunitárias durante a maior crise de saúde do século. O documentário foi co-dirigido pelas irmãs Ana e Helena Peta. A gente espera que ele possa contribuir na construção dessa memória, que é uma memória coletiva. Nós todos aqui somos sobreviventes dessa tragédia e vamos narrar essa história de alguma forma para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente espera que esse documentário contribua com a construção dessa memória coletiva. E que sirva para que as pessoas entendam definitivamente a grandiosidade e a força que é o Sistema Único de Saúde. E o trabalho dessas trabalhadoras, o trabalho dessas mulheres que estão no dia a dia do SUS. E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. E a gente fica por aqui.